Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. O jornalista Donizete Adalto foi muito famoso aqui no Piauí nos anos 80 e 90. Ele foi assassinado em 98, faltando poucos dias para a eleição, em que ele era considerado franco favorito para deputado federal. Os autores desse hediondo crime até hoje nunca foram julgados. Já são quase 24 anos, quase um quarto de século já se passou e até hoje o julgamento dos seus matadores não aconteceu. No episódio mais recente, nós tínhamos a perspectiva de que o autor intelectual e os autores materiais, os acusados, evidentemente os réus, fossem levados a julgamento no dia 24 de março. Eles também deveriam ter sido julgados em dezembro e em janeiro. No entanto, houve, aliás, em fevereiro, no entanto, houve adiamentos em face de tecnicalidades do processo. No primeiro adiamento, não havia defensor para o acusado Djalma Filho. No segundo, na data marcada para o segundo momento, o advogado nomeado disse que não conhecia os autos e precisava de um pouco mais de tempo. E da terceira oportunidade, o advogado nomeado, o doutor Lúcio Tadeu, renunciou a esta condição. Portanto, o juiz teve que marcar uma outra data. E olha o que foi que disse o doutor Antônio Reis de Jesus Noleto, que é o presidente do Tribunal do Júlio de Teresina. Hoje, nós não vamos fazer o julgamento do acusado, mas o faremos no dia 27 de abril, às 8 horas e 30 minutos, para o que peço que sejam intimadas todas as partes, as testemunhas, disse o presidente ao indicar uma nova data para o julgamento. Vai ser, portanto, na próxima semana. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril, faltando cinco dias para a data. Acredito que, desta feita, não haverá mais como se adiar o julgamento para este caso tão rumoroso, tão trágico na história do Piauí. Donizete foi morto a tiros. Foram sete tiros no dia 19 de setembro de 1998, no trecho inicial da avenida Marechal Castelo Branco, na zona norte de Teresina. Os acusados do crime, além de Dejalma Filho, que é o acusado de autoria intelectual, são Fabrício de Jesus Costa Lima, João Evangelista de Menezes, Ricardo Luiz Alves de Souza e Sérgio Ricardo do Nascimento Silva. O Dejalma, como eu já disse, é considerado autor de uma emboscada, autor intelectual, foi ele que planejou, que organizou tudo de acordo com o inquérito das polícias civil e federal e a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, uma vez que o caso foi investigado nessa alçada em face do Donizete ser candidato a deputado federal e está disputando um mandato à eleição de 1998. Então ele responde pela acusação de homicídio triplamente qualificado. Se for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. E muita gente se questiona por que que até agora, quase 25 anos depois, esse julgamento não ocorreu. Muita gente se pergunta o porquê. E a explicação está na cara. Primeiro, pela inteligência do réu, do principal acusado, que é o Dejalma, é um cidadão muito inteligente, e conhece todas as artimânias, todos os artifícios de um processo judicial. Sabe como levá-lo para frente, como levá-lo para trás? Em primeiro lugar, ele apresentou todos os recursos possíveis e imagináveis até chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Tantos anos depois, mais de 20 anos depois, o processo voltou para a instância primeira, no caso, em Teresina, onde o crime foi praticado. E a partir daí ele vem praticando, ele vem aplicando todo aquele arcabouço que se chama filigrana jurídica. Não falam sobre filigrana jurídica? Pois é. Então é isso que o Dejalma vem fazendo. E o segundo aspecto se trata de um membro da elite. Desde que o crime foi praticado, todo mundo já sabia que, em se tratando de alguém da elite, muito dificilmente seria punido. Aqui no Piauí, o preço de uma vida não vale quase nada diante da importância do poder político, do poder econômico representado pelos algozes. São muitos casos, a história é muito longa. A gente poderia fazer aqui um livro, contando as histórias todas de crimes que ficaram impunes, porque os autores, ou materiais, ou intelectuais, são pessoas de alto culturo econômico-financeiro. Fazem parte das altas estruturas do poder econômico e político aqui do Estado do Piauí. Então lamenta-se profundamente que a lei continua sendo dois pesos e duas medidas. Ou com tecnicalidades, ou sem tecnicalidades. Esta que é a lamentável realidade que nós vivenciamos aqui no Estado do Piauí. E de resto, em todo o Brasil, não há muita diferença do que acontece no restante do nosso país. Tony Rodrigues, Além da Notícia.